A CIDADE NO BRASIL São seis horas da manhã. Ela subia. Daqui a duas horas, tenho que ir lá para fora. Não. Outra vez não. Chama-me. Já sei o que me espera e não estou contente. Um dia. Será pedir-me muito? Só um dia sem que me chames. Imploro, mas não liga. Ao invés, empurra-me. Quero combatê-lo, mas a sua força é maior. Olho em redor e pergunto-me porquê. Olho para as nove ilhas rodeadas de água e vejo pontos pretos e brancos que tentam proteger-se, ainda que aparentem suportá-lo. Consigo distinguir a sua expressão de incómodo, mas a verdade é que de nada adiante. Aqui a palavra de ordem é, aguenta. Com ele é assim. A mim, empurra-me. Às plantas, abanas, parte-as, arranca-as. Às aves, atira-as, arrasta-as. Nesta demonstração de força, só os animais parecem aguentar de pé. Ainda assim, algumas plantas resistem e ao longo dos anos impõem a sua presença na paisagem. Hoje, pequenas bolsas que subsistem, resistem ainda e teimam em mostrar o corpo de outra hora. Vira-se agora para o mar. E o mar contra si. Medem forças. Juntam-nas. Já nem sei. Embrulham-se numa luta e chocam contra o rochedo. Não sei se tema ou se aprecia a grandiosidade de ambos. Admiro-o em cada assobio. Salta uma e mais uma. As ondas invadem o porto. E aí, ei! Foge-te, vem aí outra. Olho o horizonte e sinto-a. Consigo vê-la chegar. Não deve demorar. E enquanto me perco nestes pensamentos, ela chega. Ando é suave. Mas consigo perceber que será por pouco tempo. E já está. Aqui está ela. Em toda a sua força, bate nas pedras, molha-me. As plantas abraçam-na e agradecem a sua chegada. As ribeiras enchem. Cascatas correm em direção ao mar. A protagonista é a lagoa. Sim, o verdadeiro espetáculo é na lagoa. A felicidade é tanta que parecemos crianças enriquietas. Livres e contentes. Saltamos. Corremos. As poças parecem não ter fim. Sim, ela chegou. E a ilha ganhou vida. O dia desperta lentamente e o sol nasce e ilumina da ilha. As cores misturam-se e despertam-te-os para um bom dia. Depois de um inverno duro, a primavera surge em todo o seu esplendor. As aves partem em busca de alimento para os seus filhotes. Cantam alegremente. Vão para os seus ninhos. E o sol observa-os e deixa-se ficar. Vão para os seus filhotes. 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 Toda ela fervilha. É um prazer caminhar assim. Tudo parece melhor e mais fácil. Os nossos sentidos estão alerta e despertam para tudo. E nós? Nós sorrimos contentes. Recebemos cada raio como se fosse o último. Calmaria em terra. Um mergulho. Uma abraçada. Mais uma. Mais um mergulho. Uma máscara e um mundo inteiro por explorar. Mais um mergulho. De volta à superfície. E na tantos. São aos molhares. Deixam-se levar como jangadas. Até que algo os desperta. Os cagarros voam agora em busca de alimento. Passam a arrasar o mar. Neste fernizim, juntam-se agora outros visitantes. Uns de passagem e outros de se associam. E aí E aí E aí E aí E aí Estes últimos mostram-se um pouco mais E seguem-nos Ou melhor, acompanham-nos por alguns momentos Ouvem-se motores lá ao fundo Barcos no mar Preparam-se para pescar Põe-se o isco no anzol E lança-se a linha à água E espera-se E espera-se Até que por fim A primeira bicuda morde o isco E já está Já temos jantar O dia dá lugar à noite E os últimos raios invadem-me a cara E muito lentamente O sol vai desaparecer no horizonte Enquanto me despeço Na esperança de ser um Até amanhã Silêncio Silêncio A lua está pequena Eles estão a chegar Os seus sons Sobrepõem-se ao silêncio Que outrora reinava Dão voz à noite E ela chama por eles Acuam por todo o lado Cantam até se cansar E oiços Até ao último momento Vou dormir Amanhã outro dia Rodeada Fustigada Por vezes cansada Ela é assim E eles caracterizam-na Abraçam-na Afastam-na Até que por fim A libertam Resta-lhe apenas A ela, claro Recuperar novamente As forças Porque eles voltarão Sim Eles voltarão Fazem parte de si E tornam-na Simples Única Bela Especial A cada momento A cada olhar Fazem-na E a cada uma E os moments Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto